E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O julgamento da ação penal 470, chamada de Mensalão, transmitido ao vivo por TV e internet, repercutiu mais que qualquer outro julgamento do Supremo Tribunal Federal. Hoje vamos conversar com a procuradora de justiça, Luisa Nagib Eluf, que foi secretária nacional dos direitos da cidadania do Ministério da Justiça. Para uma avaliação sobre o impacto do julgamento do Mensalão na imagem da justiça brasileira. Agradeço muito a sua presença. Um prazer, Maria Lídia. Esse julgamento, neste julgamento do Mensalão, o judiciário brasileiro também estava sendo julgado? Com certeza, Maria Lídia. E acho que foi muito importante ter sido televisionado todo o julgamento. e a população brasileira acompanhar o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que chegar mais perto da justiça. E a única forma da justiça ser parte da vida do povo brasileiro é a televisão. Mas, Luisa Eluf, essa transparência que tem todas essas vantagens, por outro lado, ela expôs alguma coisa que as pessoas não conheciam. Os nervos à flor da pele, por exemplo, dos magistrados da mais alta corte do país, aquela troca de farpas, alguns excessos. Isso não vulnerabiliza, vamos dizer, a imagem do magistrado, do juiz, do Supremo Tribunal? Eu diria que humaniza a imagem dos ministros. E mais, coloca o ministro como, além de um ser humano, mas como uma pessoa que tem ideias próprias e nem sempre essas ideias serão as mesmas do seu colega ou outro ministro ou a ministra. E eu acho isso fundamental para que o nosso povo compreenda como funciona a justiça, porque nós conhecemos muito da justiça americana, por causa dos filmes, mas conhecemos muito pouco da justiça brasileira. Nós, no Brasil, nunca vimos um julgamento pelo júri na televisão, e eu acho que isso deveria acontecer também. Deveriam filmar os casos de grande repercussão. Por que não? Se o julgamento é público. E exatamente nessa questão do julgamento público, as críticas que foram feitas também foram amplamente divulgadas. E amigos dos réus condenados, parceiros políticos, fizeram advogados de defesa, fizeram, e os próprios réus, duras críticas à condução do julgamento. Então o julgamento foi chamado de julgamento de exceção, de tribunal político. E a indagação é, em algum momento, na condução desse julgamento, você observou que tenha havido um atentado contra a democracia, ou feriu a nossa Constituição? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, eu acho que esse julgamento foi um julgamento técnico, também um pouco político, Maria Lídia, porque nós não escapamos da política. Ela está em todas as instâncias. E também no judiciário. Porque não uma política partidária, mas a política no seu sentido amplo. É uma ciência, a política. E ela envolve todas as relações sociais. Mas eu acredito que foi muito importante para o Brasil, porque este julgamento devolveu a credibilidade ao judiciário, aproximou o judiciário do povo, e acima de tudo, mostrou que todos são iguais perante a lei. Que mesmo pessoas de poder estão sujeitas às penas da lei, se não agirem de forma correta, da forma ética que deveriam agir. E eu acredito que depois desse julgamento, o Brasil vai ser outro país. Quer dizer que acredita mesmo que possa inibir essa desfaçatez com que há a corrupção na administração pública, desvio de dinheiro público, é incrível como nós ouvimos com tanta frequência. Milhões, a expressão milhões, assim, ficou banalizada. Parece que é pouco dinheiro, mas é muito dinheiro. Dinheiro público, essas condenações, esse julgamento ter envolvido esses políticos, banqueiros, gente poderosa, executivos de alto nível, isso pode inibir a voracidade da corrupção? Sem dúvida. Se há uma coisa que pode inibir essa falta de escrúpulo, esse trato da coisa pública como se estivesse lá para ser roubada, o que, infelizmente, é da mentalidade brasileira, isso só muda com a justiça rigorosa, a justiça justa, justa, com os pobres, com os ricos, a justiça que se preocupa com o erário, a justiça que vai punir quem quer que seja, que esteja transgredindo a lei. E isso vai, sim, inibir novos saques aos cofres públicos. Eu acredito que esta é a única esperança para o Brasil. A questão política, que foi mencionada agora há pouco, no judiciário, né, parece que existe aí quase que uma promiscuidade em relação à política, principalmente nos tribunais superiores, considerando que as indicações são políticas. É incrível saber que o magistrado que está lá bateu de porta em porta para pedir apoio e quando referiam ao julgamento do Mensalão, ele ter dito, essa é o mato no peito. E passando uma ideia, que ideia? Cada um interpretou a seu modo, né? Foi dito. Foi dito. Então, o julgamento do Mensalão expôs Quem se manteve independente, não obstante a indicação política do chefe do Executivo, do Presidente, quando condenou, e quem se manteve também subserviente, esse julgamento exibiu isso para quem assistiu e acompanhou? Com certeza, sim. Nós sabemos que a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal é política. Então, o ministro, ele tem que pedir. Só que depois que ele assume o cargo, a situação fica diferente, porque ele tem vitalicidade. Enquanto ele viver, ele não perde o cargo. Só vai perder na aposentadoria compulsória aos 70 anos. Então, ele é obrigado a se aposentar. Mas, fora disso, ele decide como quiser, ele tem independência e segurança para proferir decisões, sem que o seu cargo esteja em jogo. Então, muitas vezes eu penso, é uma forma desagradável de atingir o cargo de ministro, essa de você sair de chapéu na mão, pedindo indicações de políticos. Por outro lado, quando o indicado realmente é firme nas suas convicções, ele não fica devendo nada para ninguém, e ele pode agir de forma independente. Nós vimos o ministro Joaquim Barbosa, que se transformou no grande herói do Brasil. E por quê? Porque ele teve coragem. Mas, muita gente achou, tanto pessoas entenderam que realmente ele teve muita coragem, na sua firmeza, como houve a acusação de um próprio colega, que ele atuava como promotor, como representante do Ministério Público, e não como magistrado, alguém que estava julgando. Injusta esse tipo de avaliação? Eu acho totalmente injusto. Claro que sim, porque, veja bem, o representante do Ministério Público, ele está incumbido de fazer a acusação, mas não é obrigado a acusar. Se ele acreditar que aquele réu é inocente, ele pode, inclusive, pedir a absolvição, e ele não estará transgredindo o seu dever funcional, muito pelo contrário, ele estará sendo justo. Então, quando um ministro se convence, um juiz, porque ele é o magistrado máximo, e ele se convence da culpabilidade, e ele argumenta com as provas que existem nos autos, porque ele acha que determinado réu é culpado, ele está cumprindo o seu dever. Não tem nada a ver com o Ministério Público. Ele está acusando, assim como os outros, que acham que talvez não sejam culpados aqueles acusados, e fazem uma defesa ali, eles não estão se pondo no lugar de advogado de defesa. Eles estão expressando o seu convencimento. Então, aquele que defende, aquele que não acha que é culpado, ele não está fazendo a defesa. E o outro, muito menos acusação. Estão apenas colocando o seu ponto de vista. Agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço, Maria. Uma boa noite, obrigada. Obrigada.